Vamos lá, por que que eu não fui pra Flux? Eu tava na line principal deles, eu tava lá, na line principal deles e... Só que antes disso eles estavam esperando a compra do Lucãozi, né? E é muito cara, tipo, ninguém imaginou que ia dar muito certo, tá ligado? A compra dele, do Lucãozi. Aí eu tava até treinando, eu tava jogando lá o dia inteiro, treinando off-live, vários mapas, né? Jogou, tá ligado? Treinando, granada pra caralho, tudo. Aí, meio que agora, essa última semana deu certo a compra do Lucãozi. Aí eu tive uma reunião com eles, né? Eles falaram que deu certo, a Flux acabou comprando. Aí, mano, eu super entendi, porra. Os caras, porra, pagou caro pra caralho do Lucãozi, né, velho? Tipo, eu tava lá, eu tava no time. Eu fui escolhido, tava no time mesmo, fechadão com eles. Só tava esperando o Lucãozi, tá ligado? Aí acabou, no final da conta, que deu certo a compra do Lucãozi. Depois disso, que o Lucãozi foi comprado, eu não consegui entrar, né? Porque eu esperei um tempão, esperamos um tempão, um tempão, um tempão. Enquanto eu esperei esse tempão, eu perdi muita proposta. Tipo, muita coisa, perdi muita coisa. Porque, tá ligado? Foi rolando, rolando, rolando. Eu falei, eu tava no time, né? Eu tava na Flux, tava de boa. Só que acabou que... Tá ligado? Acabou que deu errado o Lucãozi. E eu perdi várias outras propostas que eu ia aceitar. Eu ia aceitar caso desse errado a Flux. Só que como deu uma demoradinha e acabou que... Perdi as outras que eu ia aceitar, tá ligado?